No amor é sempre assim Alguém tem que chorar no fim Você mesmo é quem quis assim E hoje vem procurar por mim Eu lembro quando você foi pra longe Na estação eu fiquei murmurando o seu nome Agora é tarde, muito tempo passou Doeu tanto a saudade que o amor terminou Não amo você mais, já tenho um novo amor Você eu esqueci Porque meu novo amor me ensinou Que posso ser feliz No amor é sempre assim Alguém tem que chorar no fim Você mesmo é quem quis assim E hoje vem procurar por mim Você esperando Quantas noites passei Dia e noite sonhando Quantas vezes chorei Agora é tarde Quem não quer mais sou eu Pois a felicidade Outro alguém já me deu Não amo você mais Já tenho um novo amor Você eu esqueci Porque meu novo amor me ensinou Que posso ser feliz No amor é sempre assim No amor é sempre assim Alguém tem que chorar no fim Você mesmo é quem quis assim E hoje vem procurar por mim Não amo você mais Já tenho um novo amor Você eu esqueci Porque meu novo amor me ensinou Porque meu novo amor me ensinou Que posso ser feliz Porque meu novo amor é sempre assim No amor é sempre assim Alguém tem que chorar no fim Você mesmo é quem quis assim E hoje vem procurar por mim Você mesmo é quem fica assim E hoje venho curar por mim